Estudantes residentes da Universidade Estadual de Feira de Santana ocupam um restaurante universitário por tempo indeterminado. A medida busca alertar a comunidade acadêmica sobre as condições de funcionamento do restaurante e a segurança alimentar. Em uma visita guiada pelos próprios estudantes, a exposição de panelas e freezers sujos, legumes estragados misturados aos que ainda estariam próprios para o consumo e até restos de alimentos que, segundo eles, seriam utilizados no preparo de outras refeições, causam indignação. Esse sentimento de surpresa e indignação, né? Pelo destrato, pelo descaso, a qual o refeitório está sendo praticamente, literalmente, entregas baratas. Como podemos constatar nas imagens. E, assim, muita indignação mesmo. Muita, por conta que a gente chegou aqui, uma expectativa muito grande de um acolhimento, em todos os sentidos, mas... E, assim, também, pelo nome que a universidade tem, pensávamos que era melhor tratada. A insatisfação é geral, é quase generalizada. Dentro da... não só dentro da residência, como também no campus, dos colegas que relatam sobre problemas, não estão conseguindo comer. Eu mesmo, desde que entrei aqui, eu caí meu peso consideravelmente. O problema é o resultado disso no estômago, né? É aquela dor insuportável. Em 2011, estudantes realizaram uma série de ações, como a invasão ao restaurante Aquilo, atitude que desagradou a comunidade acadêmica. A administração superior resolveu, então, instaurar uma comissão de sindicância, que, no seu relatório, apontou o comportamento indevido dos estudantes e irregularidades na fiscalização e cumprimento do contrato. O resultado da comissão de sindicância, o processo deste tamanho, foi um relatório que falava a seguinte coisa. Os estudantes tinham hábitos inadequados, segundo a posição deles, mas esses atos não iam ser movidos se a instituição e o restaurante não estivessem descumprindo o contrato, não tivessem nada de desacordo. Então, o nosso movimento foi legítimo, segundo aquela comissão de sindicância. Então, o nosso movimento continua sendo legítimo hoje. Hoje, quando a gente entra aqui e ocupa, é porque a gente não quer esse espaço, inclusive aproveitando uma maré institucional. A gente está na discussão do... proposta de termo de referência para uma nova licitação. É uma nova licitação que vai vigorar, o contrato que vai vigorar a licitação, as regras que vão vigorar para os próximos cinco anos desse restaurante. É onde se vai decidir se vai ter esse espaço burguesão ou não vai, se vai ser uma empresa privada ou não vai, ou vai ser uma ampliação da gestão pública. Como é que vai ser a fiscalização, que hoje não funciona. A decisão de ocupar o restaurante universitário foi tomada por uma parcela de estudantes da Uefs que mora na residência universitária e não se sente representada pelo Diretório Central dos Estudantes. O nosso movimento é um movimento nascido na residência universitária e nascido de pessoas que fogem um pouco da maré institucional do Mais Uefs. A gente não faz parte do DCE, inclusive o DCE não está aqui. O DCE foi convidado para estar aqui, mas ele não está aqui. A gente não faz parte de nenhum diretório acadêmico diretamente associado a essa pauta, embora fazemos coisas institucionais indiretas. Mas a pauta nasceu da residência, porque é a residência que come e que vive isso aqui diariamente. Na verdade, as pessoas estão sendo ofendidas, estão se sentindo ofendidas agora, eu tenho certeza. Professores que chegaram aqui viraram a cara para a gente, funcionários que têm dinheiro também viraram a cara para a gente. É a condição social que move essa universidade. Quem é de baixo, quem é da classe popular, ou seja, quem está na residência, que passou por um processo socioeconômico, para pegar uma taxa de pobreza, é quem sente as reais necessidades disso aqui. Se não for através disso aqui, da movimentação, da desapropriação, o que é que a gente vai conseguir? Reunião tem direto, toda semana, todo mês tem reunião, a gente não consegue nada. E outro, essa galerinha que está lá fora, que está reclamando porque está pagando real, a gente está aqui, a gente não paga diretamente, certo? E a gente está aqui na intenção de melhoria tanto para a gente, quanto para essa galerinha que só paga um real. Se não for por meio disso, não vai ter melhoria, não vai ter desapropriação, entendeu? A nossa, tanto que a gente chegou, a intenção é não quebrar nada. A gente só quer chamar a atenção para uma mobilização em prol dos nossos direitos. Só isso. Além da segurança alimentar, eles reivindicam o fim do contrato com a empresa detentora dos direitos de explorar aquele espaço, o fim do restaurante Aquilo, para ampliação do sistema bandejão e o aumento no número de bolsas de alimentação. Uma comissão composta por representantes do corpo docente, discente, técnico-administrativo e pela administração superior, visitou o local. A reunião foi tensa e as negociações não avançaram. Você não come isso, cara! Teu filho não comeria isso! Em nota de esclarecimento, divulgada pela reitoria, sobre o que considera um ato violento, unilateral, de um grupo de estudantes, a administração superior não dá sinais de uma solução para a questão, mas afirma a necessidade de abrir o debate sobre o destino do restaurante universitário para toda a comunidade. Houve uma primeira tentativa de estabelecer um diálogo e nós fomos lá para isso. Nós precisamos separar muito bem uma coisa. As reivindicações estudantis, nós precisamos tratá-las com o respeito que elas merecem. Nós entendemos que os estudantes têm pautas que precisam ser respondidas. O que nós estamos num momento de impasse é porque a busca do diálogo parece ser só de uma parte. Quer dizer, você não dialoga com quem não quer te ouvir, com quem só aceita uma única palavra. Esse é o momento do impasse, mas precisamos separar então isso. O método que eles estão utilizando para reivindicar e as reivindicações em si. Nós estamos dispostos a discutir as reivindicações, estamos dispostos a distensionar e prosseguir no diálogo. Nós não estamos exigindo que eles saiam para dialogar, nós estamos querendo que eles dialoguem, estamos querendo negociar. Não se trata de um a priori, só negociamos isso aí. Negociamos em qualquer situação, em qualquer condição, desde que haja de fato negociação. Agora, em relação à comissão de sindicância que foi instaurada no passado, para apurar o comportamento dos estudantes que já vinham fazendo uma série de ações no restaurante. Foi feita uma sindicância, foi apresentado um relatório, e desde então, o que foi providenciado pela administração superior com base no relatório? Não só com base no relatório, mas com base em todas as negociações, o processo de discussão sobre o restaurante, acreditamos que tenha avançado, que tenha dado os passos. A comissão de sindicância, ela não foi feita para apurar apenas atos estudantis, foi feita para apurar coisas envolvendo o restaurante, questões envolvendo o restaurante, envolvendo os estudantes, envolvendo o próprio restaurante. A sindicância chegou à conclusão que não se poderia penalizar os envolvidos, dada que havia uma circunstância de quebra de contrato. Nós estamos fiscalizando e estamos tentando garantir esses contratos. Nós fizemos a partir de termos de acordo que esperamos que sejam cumpridos, e estamos fiscalizando para que sejam cumpridos. É a partir daí que se gerou o termo de acordo de cumprimento do cardápio, o termo de acordo que levou a melhorias nas condições do restaurante, ainda não necessariamente nas condições melhores, não nas melhores condições, mas nas condições que a universidade tem a oferecer no momento. Então, Obrigado.